E no programa da Tata Werneck, eu não sei se vocês têm visto, eu tenho visto, tô gostando cada dia mais, cara, que mulher talentosa aquela Tata Werneck, muito esperta, muito ligeira, ela vai pra Globo, né, ano que vem. Vai pra Globo, já confirmou. É com a Grazi que tu vai falar? É, é dela, é da Grazi que eu vou falar. A Grazi revelou pra Tata Werneck que faz mecha nos pelos pubianos. A cor do cabelo. Tá, mas o que que é mecha? Mecha é mecha, é pinta, ela pinta, ela é grande, ela pinta, não necessariamente, não necessariamente. Mas como é que faz mecha? Não lembra que uma vez que o Maradona tava com a cabeça raspadinha no lado e pintou o cabelo com as coisas do Boca? Não lembra essa cena sentindo, não parece? Cara, mas só um pouquinho, um pelo pubiano, um cabelo, um cabelo, é muita diferença. Não, mas o mínimo pelo, uma máquina 1, já basta pra te pintar. Não, e aí que eu vou a vontade, entendeu? É que a mecha não é a mecha, mecha é a pintura. É uma fração dos pelos. Podemos chamar a Bárbara aqui pra explicar pra tudo o que que é mecha? Boa, pô, a Tata Werneck. Bárbara tá ouvindo o programa, Bárbara. Ela deve tá, porque ela fica ali no YouTube. Mas ela ainda não apareceu. Ela vem puta da cara, ela vem puta da cara, que é estagiária ainda, não foi contratada, mas estamos resolvendo isso daí, Bárbara. Bota o fone pra ouvir o Fetter lá. Bárbara, a gente precisa que tu explique, o Fetter vai te explicar. Eu não sei o que que eu tô falando, eu tô bem, Bárbara, eu acho. Bárbara nesse aqui, filha. Tá o quê? Oi, Bárbara, oi, Bárbara, oi, Bárbara. Tudo bom? Tudo. Que bom que tu veio aqui. A gente já te chamou várias vezes, mas tu não tava. Acho que tu tava no horário do lanche do estagiário. É, é verdade. O que é uma mecha pubiana? Só um pouquinho, Duda. Só um pouquinho, Duda. Ah, desculpa. Deixa eu só situar aqui a Bárbara, não sei se você tava ouvindo o programa, Bárbara. Tô, tô ali no chat do Facebook. Tá, então fala pra nossa audiência o que que significa, né, que tu é a mulher da mesa aqui, o que que significa uma mecha nos pelos pubianos e qual seria o tamanho necessário para que essa mecha surtisse algum efeito visual? Sério, eu descobri agora que isso existe, né? E também gostaria das tuas preferências em relação a isso logo na sequência, desculpa. Na verdade, o meu bordão da vida é que eu sou solteira e depilada, né? Então eu não consigo, não tenho o tamanho certo pra fazer a mecha. Ah, mas então tá, então basta. Uma cabeça raspada consegue fazer mecha? Juro pro Deus, eu não sei, mas eu ia conseguir, né? 01, 02. Não, eu acho que é pelo. 01, 02, é só assim. Mas vamos focar no assunto, né, que é a mecha lá nos pelos pubianos. A cabeça não importa. Eu não consigo pensar numa mecha. A cabeça é uma ilha de edição. Eu consigo pensar numa mecha pelos pubianos da Claudio Hanna, porque me parece que tem mais área. É isso que eu não entendo. Mas a Claudio Hanna pode ficar com as pontas duplas, né? Na Claudio Hanna... Na Claudio Hanna tu faz uma oca de índio. Faz uma trança, um black power. É, mas aí tu faz um ninho. Quando fala em mecha, me remete a cabelos, muitos cabelos. Não, mas não é. Não é. Ô, Bárbara, o ser humano, ele tem pelos pubianos, né? É uma questão da vida biológica, né? É assim que é. Ele tem pelos pubianos desde ali o início da adolescência, da puberdade, 12, né? 11, 12, 13 anos e tal. Eu fui ter com 15. Com 15, Duda? Isso explica muita coisa, Duda. Sim, o Duda descobriu o pinto agora, inclusive. Não precisa. Bárbara, regra número 1 no pretinho. Dá a botada e não precisa pedir desculpa. E não precisa pedir desculpa. Como é que é o Duda aí nos bastidores, Bárbara? Tu que convive com ele de alguma forma. Não dá. Por que que não dá? Nossa, nós temos um trato, né? Não, para, Duda. Só que eu vi, Duda. Não interrompa, não interrompa. Cara, não, para aí, Tia. Minha vida não é assunto, cara. Na boa. Não, eu também acho que não é. Então vamos voltar para a Bárbara e... Tá, Bárbara. E, Bárbara, vamos voltar ali desde os 13 anos. Tu te declara depilada aí, quer mais? Solteira e depilada. Solteira e depilada. Mas eu ouvi falar... E a tua preferência pela depilação se deu quando... Porque eu também prefiro, porque é uma questão de higiene. É. Especialmente no verão, a pessoa se sente mais leve e tal. Sim, mas dá preferência de qualquer pessoa. Eu prefiro lisinha, assim. É da minha preferência, assim. Carequinha. Que assunto maravilhoso. Certo, certo, certo. Não, mas é a cara da vida. Que é o mais comum. Deixa eu perguntar, Fedra. E que é o mais comum, né, Duda? O quê, meu? Como o quê, cara? É o mais comum o Inter ganhar do Grêmio? O que nós estamos falando aqui? Ele desorientou. Seja agressivo com o cara, cara. Cara, o negócio é a pinta se pelar e ficar igual um copo. Não ter nada. Não. Um copo não. Não, não. É, também não. Eu gosto. Sabe quem é que colocou... O texto do... Só para a maior... É. Tu sabe quem que colocou os pelos rubianos? Não. Sabe quem? Deus. Claro, óbvio. É verdade. E sabe por que que ele botou? Principalmente por segurança. Porque a gente vive hoje num momento que a gente consegue proteger essas partes nossas. Com cueca, calcinhas e mais outros tipos de proteção. Aliás, não só os rubianos, né, Potter? Todos os pelos do corpo, cada pelinho tem a sua função. A Eva, a Eva... Mas Deus também colocou a fidelidade, né, Potter? É verdade. Não, aí já não foi. Não, a Eva já comeu a fruta ali de arrancada. Aí não foi Deus. É que a gente não tem nenhuma foto no Instagram da Eva, porque não tinha naquela época. Mas a Eva ia ser tipo as petista, sabe? Com os pelos. Assim com muitos pelos. Claro, o que foi isso? Sabe? Então, é assim que seria. Se a gente não se raspava, então os pelos cresciam. Pode dar no mesmo. Não, eu não consigo. Não tem nem estrutura pra responder uma coisa dessa. Não, só dê uma informação. Dê uma informação. Ah, informação. É só ver o antes e depois da federal. É, aquele perfil é bom. Isso se deixa levar, porque é aí que tá aqui que as gurias... O pessoal do Bolsonaro não depila? O que elas estão falando. Não, contra depila. Depila, depila. Não, obviamente que eu tô falando uma generalidade, né? Mas o que que acontece com essas meninas que não se depilam partes onde as mulheres depilam mais? Que é principalmente suvaco. Não tô nem falando de partes... Íntimas. Íntimas, é. O suvaco, a gente conhece quase todos que depilam. Quando a mulher não depila, ela tá meio que dando um grito de liberdade. Tipo assim, por quê? Por que que eu preciso depilar o suvaco? Não, não é obrigada, né? Vocês não depilam? É isso aí. Por quê? Da mesma forma, tem homem que depila ela também. E eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu gosto do cheiro. Cheiro do corpo humano. Gosto do cheiro do corpo humano. Tá, mas como assim? Como assim? Mas tu não namora? Quanto tempo... Desculpa, Eduardo. Quando tu namora, tu também continua gostando de cheiro humano. A mulher, a pessoa que ele divide as coisas, tem um suvaco igual o do Douglas do Grêmio. Tu ficou nove anos sem sentir cheiro de corpo humano? De corpo humano? Sentia, mas... Então... Mas só um pouquinho. A gente tá falando da tua opção. E é bom o cheiro da tua mulher, né, Potter? É que nem tudo que tu gosta, você consegue... Nem tudo que tu gosta, você consegue que a outra pessoa faça pra ti. A pessoa que namora com a gente, ela não é uma escrava dos nossos desejos. Mas deixa eu te perguntar, a pessoa que tu divide as contas, o suvaco dela, tá peludo... Ah, agora confira, faz tempo que eu não vejo. Se ela fosse um cantor, ela seria um... Se ela fosse um ser humano, ela seria o Ronaldo Fenômeno ou o Tinga? Ela... Calma, o Ronaldo... Ah, no suvaco? É. No suvaco seria... Na marcação do meio campo. Seria o Ronaldo Fenômeno. Na Copa de 2002. Na Copa de 2002. É o Rafael Moura. Na Copa de 2002. Na semifinal. E na final. Com cascão, né? Com cascãozinho. Mas pra mim, o Duda que descobriu o Pinto agora foi a melhor do programa. Bárbara, muito obrigado pela atenção, pela tua vinda aqui. Por favor, fica sempre disponível pra gente. Quando a gente precisar de ti, a gente vai te chamar, tá? Tá bom, obrigada, tá? E faz uma mecha aí pra gente ver como é que fica. Tá, eu mando fotos. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau, Bárbara. 18 minutos pra 7. Vamos fazer os classificados do Pretinho. Passa.